Saudações, saudações, cintos, cumprimentados para mais um vídeo. Ora bem, aqui é Augusto Chiquemis, pessoal, é bem-vindo para mais um vídeo. Estamos aqui para trazer mais animação, trazer muita reação. E acima de tudo, muita comparação. Muita comparação, né? Le comparação, né? Hoje, le comparação é dele dentro do Brasil. Vamos conhecer o Belém, o Pará. Antes de sotaque, qual? É, pô, já estamos na América do Sul, essas coisas que todos falam. Ah, ok, agora entendi. Mas hoje vamos ter uma reação a queimar roupa, mano. Como sempre, a gente faz umas reações bem top, né? Então, se já chegou até aqui, já sabe o que fazer, mano. Exato, então hoje vamos viajar um pouco para a Amazonas lá, concretamente em Manaus. E vamos fazer uma comparação com o Belém. Quem ganha? No Pará. Então, eu quero que vocês tenham aqui até o final. Não se esqueça, pessoal, vocês estão a ver os vídeos, mas não estão a deixar like, não estão a deixar... Bora, deixa like, vamos deixar joinha, pessoal. Antes de novo do vídeo começar, já deixa um joinha aí, que isso fortalece bastante. Sem mais de longa aqui, não pronto. Se você chegou até aqui, ainda deixa joinha. Deixa joinha, inscreva-se, então, e assim vai acontecendo, ok? Vamos lá para o vídeo. Vamos embora, vamos embora. Manaus vs Belém do Pará. Vamos lá. Bora. Começamos aqui com uma imagem incrível. Manaus. Manaus e Brasil. Festival dos Pará. Hehehe, praia, mano. Manaus vs Belém. Aqui é Brasil contra o próprio Brasil. O Brasil discutindo entre eles. Quem vs? Comece. Que comece. Que comece a batalha. Isso é Manaus. Manaus. Manaus tem muito desse tipo de catedrales. Eu já vi, na primeira temporada das reações, já vi Manaus, mas eu acredito que não é nessa perspectiva. Olha. Olha. É que muita gente, quando pensa em Manaus, porque é na Amazônia, diz que é pra ele uma mata, não tem. Não é. Mas não é basicamente isso. Mas depois tem muitos esportes, né? Tem muitos esportes, gente. Tem muitos esportes. Olha essa ponta aqui, fica parecendo aquela de teto. Ei. Que que é isso, rapaz? Sabe? É, mas isso é uma data do interior? Ah, Manaus? Ah. Será que no interior? No interior, tanto esportes, quer dizer? Quer dizer, Manaus não é tão assim... É, não sei. Senão vou mentir. É. Senão não sei. Mas é bonito. Deixa eu comentar assim, no interior, eu não posso ver como o interior, que eu sou do prédio, assim. Estádio. Eu mostrei um estádio ali. Não é de Palmeiras, é isso? Não, é de Flamengo. É de Flamengo. Não, Flamengo. Flamengo é em Manaus? Manaus. Flamengo é de Rio de Janeiro, aqui. Não, pode ser de Palmeiras mesmo, verdade? É, mas eu não sei. Deixa nos comentários se você conhece, então. É, mas aí é um lugar bonito. Olha essa rotunda aí. Quer dizer, esse tipo de vídeo eu gosto bastante porque muda a mentalidade. Se você pensava que era. Era aquilo, mas eles provam que não. Você está errado. Exatamente. É aquilo, é outra coisa. Não é aquela coisa que você imaginava. E eu agora vou tirar já minha caneta aqui. Pra... Vou ter que anotar aqui. Não. Ah, eu pensei que já queria dar a nota aí. Não é anotar o quê, não. Isso tem que anotar na cabeça. Ah, já está anotando? Já está anotado aqui em Manaus. Não é anotado aqui em Manaus. Porto, 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 acho que é aquele grande que para navios mesmo. Grande Porto, aí geralmente são barcos, embarcações de pesca. Aqui também temos embarcações de pesca, mas... Agora vamos lá, vamos lá. Belém. Vamos pra Belém. Começou com uma ficha top, Belém. Tá rodeado de praia. Mas não, olha, Belém. Mas sabe, Belém. Uma coisa. Esse aqui, Batalão? Parece um Batalão, sim. Não sei se vocês conhecem Batalão, ou vocês chamam da mesma forma Batalão. Aquela plataforma. Que cara é goto de caro para atravessar o rio, né? Eu dizia que, tá a ver, nesse liacho que está aí no meio da cidade, sabe que são essas nossas valas aqui? São valas cuidadas. São cuidadas, sim. Não tem garrafas. Aqui não tem muitas garrafas plásticas. Mas vamos descobrir, pesquisando depois. É basicamente, Belém... É top, é top também. É todas as coisas. Só que ela é uma cidade tipo costeira, né? As duas. Estão dando uma zona de... Será? Olha só, estou vendo tudo aqui, mano. Que mais vocês? E parece que esse aqui, Belém, em alguma parte, tem... São dois estados aqui próximos. Ah, mano. Deixa eu olhar aquela ponta aí. É alguma parte de Belém. Isso é muito então, é o quê? Não, é uma... O quê? Gente, o que é que o Gustavo Lima estava a tocar aí? Não, porque eu não ouvi, tem uma catedral. Ah, talvez pensei que fosse o Gustavo Lima, hein? Eu acho que... E eu estava a falar aqui uma coisa, que o Sebastião não sei o que eu terminar disse. É alguma parte de Belém tem uma frota muito grande de prédios, diferentemente do que vimos... É, 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 é Manaus. Manaus parecia que é alguns lugares, alguns pontos estratégicos, mas há uma coisa muito interessante também que eu vi nos dois lados, não é? Que eu estou a ver até agora, que é a urbanização, não é? Não, não, mas está na organização para... Olha, olha só, olha o que é isso, mano. Isso foi de... Isso veio nos filmes, pô. E ainda estou com vontade de ver nos vídeos. Esse aí, esse aí, esse aí deve ter muitos peixes. Será? Deve ter peixe. Será? Vamos vivendo assim? É. Ora, está vendo esses espíritos aqui? Cetila assim. Cetila, brilha. Se você brincar mal, você não vê que tem alguma coisa ali. Sim. Então, acaba sendo meio que uma coisa bem da hora mesmo. Olha essa imagem, pô. Hum? Cheio. Mano. São tuas estrelas, mas que não é estrela, não são luzes. Até que parece que o céu está virado, porque as estrelas estão na forma mais plana, enquanto que o sky está vazio, sem nenhuma estrela, tá vendo? Então, é basicamente uma coisa, tipo, it's incredible, it's amazing thing that you see. Sabe, é uma coisa, uma coisa séria, é, nessas comparações, é difícil dizer que quem vence, mano. Hum? Mano, pra mim, no meu ponto, é difícil dizer que quem vence, mano. É assim, é diferente de você fazer uma comparação que envolva números, estou falando números de termos de dinheiro, de termos de população, aí você pode comparar. Parado, sim. Mas, geralmente, no meio de mais, se for, pela imagem em si. E também tem aquilo que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Exatamente. Você pode determinar que uma coisa é bela, uma coisa é bonita, enquanto uma outra pessoa aparece e diz que não, isso é feio. Mas só tem aquela coisa que você vê que mesmo todo mundo vê a mesma coisa, isso é bonito. Aí já, essa já não é boniteza, não. Encantadora? Isso é, eu não sei. Mas é para, deixa nos comentários se você sabe disso, mas no meu ponto. Se vocês conseguirem entender o raciocínio que você vai chamar de me transmitir, é para tentar explicar aqui, porque eu fiquei meio que perdido aqui no raciocínio. Mas foi isso, mano, é difícil, tipo, distinguir as duas cidades, entregaram tudo o que é melhor que eles vêm, que eles tinham, mano. Esse veio com tudo, esse veio com tudo. As duas cidades, a cidade costeira, as duas cidades, tipo a vista noturna, muita luz, gasta muita energia. Exato, só que eu queria saber uma coisa aqui, se você puder deixar aí nos comentários, seria de grande ajuda. Por exemplo, Manaus, ela tem aqueles rios que fazem ligação direta com o Amazonas. Então, Belém, coisa, coisa, Belém. Então, vimos muitos rios. Vimos muitos rios, será que ela vai fazer a mesma coisa? Ele faz a ligação com qual rio? É, mas talvez você pode comprar ela alguma vez, não pode fazer isso? Tipo, aquela água salgada? Sim, mas tá bom, de onde exatamente? Então, explica. Deixa nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje, se você chegou até aqui, deixa o like, o que você espera? Deixa aquela joinha, porque ela nos deixa aqui mais felizes e mais vezes trazendo mais vídeos top, né, como esse. Então, inscreva-se e deixa aquele comentário básico aí e sugestões de novos vídeos aqui para serem reagidos. É o Gui Chica Mice, Sebastião aqui, até o próximo vídeo. É nóis.